Vim trazer pra vocês hoje o lançamento e vídeo unboxing a respeito da Mi Band 9 Vamos descobrir se de fato ela é boa, se de fato vale a pena você pegar, de repente trocar da Mi Band 8 para 9 Ou se de repente você escolher ela como o primeiro smartwatch, ou no caso, smartband Gente, essa aqui como vocês podem ver é a versão chinesa, então aqui basicamente vai ter o idioma só em inglês e em chinês, tá bom? Pra você fazer a conexão também é a mesma coisa como dos outros modelos, você tem que pegar o QR Code que vem na caixa já Ou lá na Band quando você ligar ela, e aí sim fazer a conexão com o aplicativo via APK, tá bom? É mais chatinho, dá mais trabalho, vai ter que mudar a região também pra Mandarim ou pra Estados Unidos pra poder fazer a conexão Pra região do Brasil infelizmente não funciona, então um pouco mais de trabalho, tem o idioma inglês e não vai ter o Alexa por enquanto, tá? Essas são as desvantagens em relação à versão global Abrindo a embalagem, a gente vai dar de cara aqui com o manual em cima Ele mostra como você encaixa as pulseiras, como fazer a conexão com o aplicativo Claro que tá tudo em Mandarim, né? O cabo de carregamento como a gente pode ver aqui, é aquele padrão das bands, formato branco E aqui a band em si, gente, pra você poder ligar ela, não tem nenhum botão Então você tem que conectar o cabo de carregamento aqui no pininho da band, né? Que tá aqui atrás E também na energia, pra poder fazer a primeira ligação dela E a primeira impressão que eu posso ter aqui a respeito É que ela é bem parecida com a Mi Band 8 em questões de tamanho e largura A diferença vai ser aqui no corpo dela, que agora é em alumínio Conexão pronta então com a Mi Band 9 E vamos lá, gente, pra você que não sabe conectar uma Mi Band 9 chinesa Basicamente você vai ter que vir aqui no QR Code do aplicativo, tá? Esse aqui, o do manual Ou o que aparece na Band E tem um segredo, você tem que desinstalar, caso você tenha baixado já A versão da Mi Fitness pela Play Store Senão não funciona a instalação da versão chinesa pelo APK, tá bom? Então você vai lá, escaneia via QR Code Entrou lá na página, baixa via APK Vai lá em documentos, no próprio celular E coloca pra instalar, tá bom? Instalando, você vai lá na região e altera pra versão China Região China Senão, não vai funcionar a conexão, tá bom? Feito isso, vai conectar Vai pedir pra você fazer a atualização no aplicativo com a Band E tá feito, gente Essa basicamente é a conexão das versões chinesas, tá? Dito isso, vamos lá aqui rapidamente aumentar esse tempo de tela aqui em display Alto E vamos colocar aqui em 5 minutos Pronto, agora dá pra fazer o vídeo com tranquilidade Gente, aqui no menu então A primeira impressão que eu posso ter a respeito dela É que tá um pouco mais fluida do que a versão 8, tá? Ela tá mais fluida de mexer Responde bem mais rápido também o touch Gente, e é uma impressão boa, tá? É natural também que tenha essa evolução E vamos começar a explorar então Aqui no menu, como vocês podem ver Infelizmente, ficou em chinês As informações aqui dos batimentos e passos Ela tá em inglês Isso aqui é muito bom Porque na versão 8, gente Vamos lá Quando você atualizava ela Quando você conectava ela no aplicativo Mesmo colocando a versão china Ela ficava em chinês de fato, né? Aqui não Aqui você escolhe o idioma lá no começo Colocou em inglês Vai ficar em inglês independente da região Isso aqui é um ponto bom Pra quem vai pegar a versão chinesa Não tem aquele problema lá Da língua, tá? Então pelo menos tem o inglês Pra quem gosta Pra quem entende Pra quem não liga É muito bom Só esses detalhes aqui Que fica ruim Da watch face, tá bom? Vamos trocar aqui rapidamente Pra uma outra watch face Tá? Beleza Vou colocar como... É Basicamente todas Estão com essas palavras aqui em inglês, né? É um ponto infelizmente ruim Nas watch faces Mas enfim Aqui em cima estão as notificações As mensagens Na direita, gente A gente vai encontrar aqui então Tanto o modo sono Tanto os batimentos cardíacos Aqui no caso o clima Tem que fazer a sincronia com o aplicativo Pra poder funcionar Que vai ter a parte do controle de música Infelizmente não dá pra você escutar Nessa band Já que ela não tem saída de som E nem microfone pra você utilizar De repente o Alexa Infelizmente, né? Aqui na direita A carteira Alipay Pra você fazer pagamento Só funciona lá na China Infelizmente O iChat também é aqui deles Aqui no caso o modo corrida O modo displays Então como eu já mostrei pra vocês São as watch faces Vou voltar aqui de novo Vamos em display agora A referente ao brilho Vai ter o brilho automático Tem o brilho aqui Que você consegue customizar Eu vou deixar aqui mesmo No brilho automático Aqui vai ter o levantar e acender A da band Screen on aqui no caso Seria o tempo Que ela fica ligada, tá? Tem mais tempo Se você quiser ativar Always on display No caso aqui É uma watch face secundária Assim que acaba Aquela principal Acende uma secundária Basicamente isso, tá? Tem versão smart Versão sempre ligada Enfim Voltando pra cá agora aqui Indo pra baixo Vai ter a parte de vibração também Até então As informações aqui Você encontra também na 8 Nada de novo Nessa 9 Referente aqui Referente aqui aos modos automáticos Que ela tem, tá? O modo sono automático Aqui no caso Dá pra você sincronizar, gente O modo automático do celular, tá? Ela vai copiar basicamente O modo do celular Por exemplo Quando você for dormir E lá no celular Tiver habilitada essa função A band vai puxar também do celular Isso aqui é bacana Eu não tinha visto na versão 8 Indo pra baixo agora A gente vai ter as opções Aqui no caso O menu, tá? O geral que você fez no dia O modo treino Tem bastante opções Legal que elas separem grupos, tá? Grupos de natação De corridas De treinos aqui De danças De combates De... De bola No geral, tá? Futebol Vôlei, enfim Essa band aqui não conta Também com GPS Então você depende do celular Pra poder monitorar os quilômetros Pra quem quer o GPS nas bands Tem a versão Pro Que já conta, tá? Aqui essa aba, gente É sobre pagamentos, tá? Infelizmente a band não tem suporte Então é meio que inviável Se eu utilizar isso aqui Batimentos Aqui no caso a vitalidade Ele mostra como é que tá seu nível Como é que tá seu progresso também Saúde Bem interessante pra acompanhar Oxímetro Modo sono Modo estresse Clima Calendário Pra você acompanhar também O modo alarme aqui Pra você ajustar Na band em si O Alipay O WeChat de novo As opções E more More tem mais algumas coisas, né? Como no caso eventos aqui No caso as tasks Só que dá pra você Sincronizar com o aplicativo, tá? Essas opções aqui em cima O modo Treino de respiração Cronômetro A música de novo Procurar o telefone A câmera aqui Ele dispara através da band, tá? Não que tenha câmera Na band Como é no caso Dos relógios da Apple, né? Aqui no caso o timer O flash É Assim, de novidade Que a gente pode ver São alguns pontos Tá? Alguns detalhes Eu não vi algo aqui Que chama muita atenção Não vi sinceramente Se tem, gente É muito, muito pouco Tá? Aqui o design mudou Agora em alumínio Mas se fosse recomendar A você A trocar de repente De uma 8 pra 9 Não vale a pena Tá? Não vale a pena É É de muitos tempos Que a gente vê já Essa pouca evolução Que a Xiaomi traz Nas bands A 7 pra 8 A 8 pra 9 É muito pouco mesmo, gente Por exemplo Da 7 pra 8 Foi a tela fluida Agora dessa aqui pra 9 Perdão Da 8 pra 9 Cara Eu não lembro de cabeça Que alguma coisa Que chamou atenção, tá? Referente a tamanho Também se manteve Claro que nessa band aqui Tá bem mais otimizado Em questões de bateria Ela tem mais duração Os batimentos também Tá com o sensor Muito mais preciso Mas assim No geral Se for colocar na balança Putz Vai fazer diferença pra você? Não vai fazer diferença Então Fique na 8 Que tá muito bem servido já Ou se você tá pensando Em pegar agora A sua primeira band Aí já fica interessante O seguinte Se você esperar Um preço mais interessante Por exemplo A 8 agora Você encontra por 250 reais Essa aqui lá no AliExpress 300 reais Mais aquele imposto absurdo Ou seja Vai pra 480 Porque agora tem aquele desconto De 20 dólares, né? Se eu não me engano Então fica um pouco mais barato Entre aspas Mas mesmo assim, gente 450 reais Numa Band 9 Versão chinesa Que nem tem o português incluso Nem o Alexia Não vale a pena Tá? Não vale a pena mesmo Agora se você achar daqui Sei lá Uns 6 meses 7 meses A versão global Que a versão 8 É a versão global Por esse preço de 250 Lá no mercado livre Aí fica mais interessante Vocês entendem? Essa aqui, por exemplo A versão 9 Chinesa No mercado livre Tu vai encontrar provavelmente Por 550 600 reais Ainda mais agora Que tá com um imposto absurdo Lá na China Já a versão 8 Versão global Você encontra por 250 No mercado livre Direto do Brasil E tem quase as mesmas coisas Que essa aqui Tá? Perde poucos detalhes Em questão de sensores E batimentos E bateria Então, gente Pensa muito bem Antes de comprar ela Eu não achei tanta diferença assim Algo que faz a diferença De você, de repente Trocar de bens Ou até pegar essa aqui Pela primeira vez Eu escolheria claramente Outras opções Mais interessantes Do que a versão 9 Chinesa É uma band muito boa Claro, né? Uma evolução Mas que não vale a pena Em hipótese alguma Pegar nesse momento Tá bom? Caso você tenha uma opinião contrária Comenta aí embaixo Que vai ser de grande ajuda Pra quem tá interessado Em comprar a sua primeira band O link de compra Vai tá na descrição Pra caso alguém tiver interesse Lembrando que eu vou deixar Também outras bands aí A 7 A 8 global Que eu falei pra vocês Aqui no vídeo As versões também Pro delas Que estão com preços muito bons Lá no Mercado Livre Na Amazon também Você encontra Com preços excelentes E também Do Aliexpress Que tem outras versões Que tá mais interessante Também Do que essa aqui Caso tiverem gostado Eu peço pra vocês Que deixem um like E também se inscrevam no canal Vai ajudar imensamente Vou ficando por aqui Muito obrigado E até mais E aí Amém.